É um momento de partido, é um momento de partido que tu ganha um partido contra o Olimpiaco e era um momento que estava um pouco triste por tudo que é passado no Olimpiaco, mas é algo que hoje seguramente não haria, não? E, bueno, são algo que passa no momento e tu faz aquilo e depois, mira, pra que é isso isso? Mas é algo que passa em la vida, em partido, é algo que é passado.